Se isso mesmo é o aligar Sem estabelecermos regras e eu já não faço parte Os teus contatos devem ser se precisas que alguém saiba O meu nome, o meu ecrã, a minha voz, o lente e o meu alérgico Acabou tudo tão triste E a culpa que eu pus em ti Hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe? Pois também nunca foi feliz Se eu soubesse que me amores, estou com o meu desconheço Tinha feito como tu Batia as tuas portas todas e aí Eu queria que eu ia Adiabas roupa lá, peste ao pesquê-me, não usavas, já nem era feminista E nos ciúmes das canções, eu lançado aos leões, para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras, eu peito a poetiza Eu devo ser mansustista para os amigos pessimistas, mais uma na tua lista Adiabas roupa lá, peste ao pesquê-me, não usavas, já nem era feminista E nos ciúmes das canções, eu lançado aos leões, para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras, eu peito a poetiza Eu devo ser maçotista para os amigos pessimistas Mais uma na tua lista Eu devo ser maçotista Eu devo ser maçotista Eu devo ser maçotista Eu devo ser maçotista Mais uma na tua lista Onde é a voz do paláter Estou pesquendo não usava já nem era feminista E os ciúmes das canções Eu lancado aos leões Pra ti nem era artista Não dizias que me amava nunca com essas palavras Eu peito a poetisa Eu devo ser maçotista Para os amigos pessimistas Mais uma na tua lista Onde é a voz do paláter Estou pesquendo não usava já nem era feminista E os ciúmes das canções Eu lancado aos leões Pra ti nem era artista Não dizias que me amava nunca com essas palavras E eu peito a poetisa Eu devo ser maçotista Para os amigos pessimistas Mais uma na tua lista Chama-me da nova tendida Eu devo ser maçotista Chama-me da nova tendida Mais uma na tua lista Não dizias caçam